Comecei namorando um som E virei grupo, e virei fã Grudada no braço de um violão Como se fosse uma lã Ingrupindo corações Como uma grupe, como uma fã Num grupo que toca, que sai pela estrada Buscando mais ilusões Mal ouvi a música, me vi mal Pois eu sou grupe, pois eu sou fã Não há quem não saiba Que eu me entreguei Sou prisioneira da canção É bonito esse som de Hollywood Eu esqueci em 1963 É, eu comecei a frequentar o Rio de São Pedro Tava sempre ali Eu ia mais pra sua casa Ficava namorando, querendo namorada dela Ouvindo música na sua casa A gente dançava A gente ia pra uns lugares, assim, tocar violão Ia na bazar A gente cantava namorada, né? A gente cantava namorada, né? Se você quer ser minha namorada Blas festas Eu acho que eu não tô namorada Você poderia ser Engal Isso aqui não acontece Só que falta Já pensou que ia acontecer? Não pode ser tudo, né? Não cantava Nunca é tudo Comecei namorando um som E virei grupe E virei fã Grutada no braço De um violão Como se fosse um malão Tietão Grupe O nome da música é Eu era tieto de Gil lá na Bahia Quando eu cantava Porque eu não cantava ainda, né? Ficava em casa, assim, olhando a televisão E eu olhando as coisas E Gil cantava todo sábado lá Cantava todo sábado Já o caesse, né? Já o caesse, né? Já o caesse, como no espetáculo E eu ia todo sábado Na minha casa não tinha televisão Aí eu ia correndo pra casa de Sânio e Dedé E ficava vendo televisão O Gil todo sábado na televisão Ficava fascinada É, porque eu já admitia umas coisas Eu era fã de Gil Já era meio bossador Eu era fã de Gil E não conhecia Caetano nem Betânia Depois, depois de um tempo Mas era assim, Caetano Eu também era meu fã também na televisão Foi assim que a gente se conhecia Mal vi a música Me vi mal Pois eu sou grupe Pois eu sou fã Não há quem não saiba Que eu me entreguei Sou prisioneira da canção Na minha casa É impressionante Rita, o dia inteiro Só dá você cantando Você, eu acho que Na época de Blancet Perfume Eu via Até hoje eu uso Blancet Perfume Feliciosamente É mesmo? Eu tô na prisão Nossa, eu gostei demais Eu adoro Eu sou fã mesmo Não, eu fui primeiro fã Não é papurado, não Não, senhor A fã Não, eu fui primeiro fã Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Tipo, conheci São Paulo Ele numa festinha Assim, não me lembro aonde Uma casa Eu não cantava Não me trazava profissional Eu lembro de te ver como Gal O palco Não por estar uma coisa assim Próxima a minha vizinha De um programa e tal De te ver assim Como uma estrela Eu me lembro de você cantando Olha lá Numa festa Eu me lembro assim Encostadinho na parede Com violão na mão Assim, muito bem A cabecinha abaixo E assim Comecei namorando um som Que virei grupo Que virei fã Grudada no braço De um violão Como se fosse um malão Nós nos amamos De um modo que não dá A gente se ama e é só Ter os amigos Que há muito tempo Que você traz junto Que brinca junto Que grava de um ao outro Eu fiquei olhando um pouquinho Aqui pra você Eu fico olhando Com esse olho de mar Aí Gil apareceu na bicuça Alguém me chamou Olha o Gilberto G Eu dei um grito Tipo fã Gil Sai correndo Deu um abraço nele E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL